O prefeito eleito de Salvador, ACM Neto, abordou o tema gestão pública com exclusividade para o Metanoia. Temas que são muito importantes, como a revitalização do comércio, a recuperação da Salvador Antiga, uma estratégia de turismo para a nossa cidade, um projeto de mobilidade urbana e integração com a região metropolitana. Temas que são vitais para o futuro da nossa cidade. Os soteropolitanos contarão com a ACM Neto Prefeito a partir de 1º de janeiro de 2013.